Falar ali assim, vem e vem, não tem como expressar em palavras as emoções, os sentimentos, o trabalho que a gente faz. Então a gente vem pra dar e a gente que recebe. Então o conselho que eu dou é que a gente não é a mesma pessoa depois de uma viagem dessa. Então cada profissional que tem uma profissão de saúde ou mesmo de outra área que quer servir a Deus, deve orar, colocar a sua vida nas mãos de Deus e se dispor a vir e ver o que Deus tem feito e que pode fazer através da vida deles em qualquer lugar do mundo e inclusive no nosso país. Legenda Adriana Zanotto